Música Você é aluna daqui? Sou. De? Pós-graduação. Maravilha. Estamos fazendo uma matéria exatamente sobre pós-graduação. Você faz uma pós-graduação em quê? Alimentação e nutrição. Você paga pela sua pós-graduação? Não. Universidade pública. Em períodos de crises econômicas, é comum o nascimento ou a ressurreição de projetos que visem o aumento da receita de entidades ligadas ao governo. É o caso da proposta de emenda constitucional que vai dar às universidades, que pretende oferecer às universidades, a chance de cobrar por cursos de pós-graduação. Isso daí temos dentro desse grupo especialização e até mestrado profissional. A partir de agora, você vai entender quais são as discussões levadas à Brasília e como que isso está repercutindo em uma universidade pública como a UERJ e também entre os alunos. Brasília, 21 de outubro. Câmara dos Deputados Federais. No dia da aprovação da proposta que modifica o artigo da Constituição que determina a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, era difícil não lembrar de um histórico recente envolvendo a educação superior. paralisações por falta de verbas em diversas universidades federais, mais cortes orçamentários na pasta e protestos de uma grande parcela da sociedade acadêmica. Fui à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que cobra mensalidades em cerca de 90 cursos de pós-graduação. Quem me recebeu foi a professora Elizabeth de Macedo, diretora do departamento que promove o fomento ao ensino para graduados. A UERJ precisa de um dinheiro extra? Dinheiro extra todo mundo precisa. Então por que não... Vamos localizar, quer dizer, um dinheiro extra todo mundo precisa. Esse dinheiro extra pode entrar no financiamento da universidade? Financiamento da universidade, que eu estou dizendo financiamento mês a mês. Não pode e não deve, a meu ver. Não pode porque ele não é um dinheiro que a gente vai ter fluxo contínuo, esses cursos não são oferecidos continuamente. E não deve porque a universidade, ela é uma universidade pública e o caráter público da universidade brasileira é um patrimônio que eu acho que as comunidades da universidade têm clareza de que deve ser mantido. De acordo com fontes, a UERJ recebe do governo estadual aproximadamente 800 milhões de reais anualmente para sua manutenção. O valor seria menor do que sai dos cofres. Se na Câmara há argumentos financeiros sendo apontados, do outro lado há quem defenda que essa mudança pode representar outras alterações no caráter gratuito das universidades públicas. A Gabriele Paulante é secretária-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que está se manifestando contra a PEC. Essa história de que não temos dinheiro para mantê-los é sempre muito antiga, né? É sempre, ah, não temos dinheiro, é sempre a metáfora do cobertor curto, né? Porque se você cobra o pé, descobre a cabeça. E se você descobre a cabeça, é... enfim. Então, eu acho que isso é recorrente na história do país. E eu acho que cobrar na pós-graduação é também abrir mão... A verba de custeio, né, que é para a universidade fazer essas... É... Dar as estruturas necessárias para os cursos, quando você passa a depender cada vez mais do capital privado, você acaba desobrigando cada vez mais o Estado a entrar com recursos públicos. E os alunos? O que acharam da proposta? O estudante de engenharia, Douglas Goulart, foi o primeiro a querer se manifestar sobre. Já que nós pagamos os nossos impostos, que eles ofereçam uma pós-graduação, seja um mestrado ou um doutorado, de qualidade e de forma gratuita. E um curso de especialização, esse poderia ser cobrado? Não. Eu discordo. Precisa ser público também. Não faz sentido. Por que um mestrado não seria... um mestrado não seria cobrado e um curso de pós, uma especialização seria cobrada? Logo em seguida, encontrei a Tamires Neves, estudante de História, que entrou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro pelo Sistema Público de Cotas. Atento ao debate, já sabia o que responder. Para mim já era um sonho estar na graduação e com muito esforço a gente consegue alcançar a graduação. E ter uma pós-graduação a qualquer curso de especialização particular dentro da Universidade Pública é até incoerente, né? Muitas universidades públicas cobram uma pós-graduação natural. O que essa PEC muda? O que essa proposta altera no que já está acontecendo? Eu te diria o seguinte, se for só isso, se a PEC... A minha preocupação é a seguinte, se a PEC está se movimentando apenas para regular um tipo de cobrança muito pequena que existe dos cursos de pós-graduação Lato Senso, que são, na minha universidade, a grande maioria na forma de convênios, ou seja, não é cobrado do aluno, é cobrado de uma empresa que emprega aquele estudante. Em alguns casos, também cobrado do aluno. Poucos casos cobrados do aluno, porque, como eu te disse, a gente não tem acúmulo na discussão sobre o financiamento da pós-graduação Lato Senso. A maior parte das vezes, obviamente, para você oferecer um curso desses, você precisa tirar um professor da graduação ou da pós-graduação Distrito Senso. Então, a cobrança, muitas vezes, é a solução que algumas universidades têm utilizado para remunerar esse professor fora da sua carga horária para que, justamente, o MBA que é oferecido para o mercado não onere o que a gente oferece em termos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado.